Música Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos ver a continuidade do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor Bom, a gente está tratando sobre a locação de imóveis, a gente já viu na última aula como que é a relação de consumo, que ela existe para um imobiliário, por exemplo, nas duas partes tanto para o proprietário do imóvel quanto para o locatário e também a gente aprendeu sobre os cuidados com a vistoria, como que a gente pode fazer prevalecer ali os nossos direitos quando há uma vistoria no imóvel Hoje nós vamos aprender sobre as taxas imobiliárias Então nós vamos ver aqui quais são as taxas que podem e não podem ser cobradas Algumas taxas elas são suportadas pelo locador, ou seja, elas não podem ser repassadas ao inquilino e outras também, ou ainda pela imobiliária e há também algumas que são do próprio inquilino, a gente vai aprender A lei, ela não permite que as seguintes taxas sejam transferidas para o locatário São elas A taxa de elaboração de contrato Então a imobiliária quando cobra para fazer o contrato do proprietário do imóvel para fazer esse contrato de aluguel ela não pode repassar essa cobrança ao inquilino Outra também que não se pode repassar é a aferição de idoneidade do locatário e de seus fiadores Então toda aquela busca que se faz a respeito da idoneidade do locatário ou ainda dos fiadores ela não pode ser repassada ao locatário também essa taxa A taxa de consultas diversas, então todo tipo de consulta que é feita pode ser consulta mercadológica sobre preços de mercado que são feitos no aluguel ou ainda as consultas sobre o consumidor, se ele se tem alguma... sobre o inquilino, né? Consumidor, se ele tem alguma... alguma dívida, como que está a questão de nome Então tudo isso não se pode repassar ao inquilino também E também qualquer taxa que seja referente à locação do imóvel dessa relação que existe entre proprietário e imobiliário Bom, vamos tratar então sobre a taxa de reserva do imóvel visitado E essa é uma taxa que não se pode cobrar, tá? Algumas imobiliárias elas fazem essa cobrança sobre essa taxa, tá? Então alguma imobiliária ela... pra poder garantir que o inquilino ele vá alugar aquele imóvel ela faz uma cobrança pra segurar esse preço E aí tem ainda as imobiliárias que fazem essa cobrança e depois ela... ela... se a pessoa não faz, não finaliza o contrato se ela não aluga o imóvel de fato ou ainda se ela aluga o imóvel, não devolve a taxa Isso é uma prática ilegal E quando cobrada, o consumidor ele pode pedir ressarcimento ao locatário e além das demais indenizações quando ocorrer algum tipo de dano Então sempre verifique se a imobiliária ela tá fazendo esse tipo de cobrança, né? Pra... pra... pra você inquilino E se estiver fazendo, saiba que essa é uma taxa ilegal Não pode ser cobrada Taxas de imóvel locado Então depois que você alugou o imóvel, quais são as taxas? E aí sim essas taxas são permitidas ao... 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 a imobiliária ou ao proprietário Fazer a cobrança, né? Do inquilino Que são elas O seguro incêndio, por exemplo Ele pode ser repassado ao inquilino Pode-se cobrar o seguro incêndio do... do inquilino IPTU pode também, é... cobrar do inquilino O IPTU muitas vezes ele está a cargo do... do proprietário Porém, não... a lei não proíbe de repassar isto ao... ao inquilino, né? O condomínio também O condomínio também taxa que pode sim ser cobrada do inquilino no momento do aluguel Como que funciona as regras para a cobrança antecipada de aluguel? Então vamos lá Primeira coisa que a gente precisa saber é que a cobrança de aluguel antecipada Ela é proibida Então não se pode cobrar aluguel antecipadamente Isso daí ainda é considerado uma contravenção penal E está lá na lei do inquilinato, no artigo 43, que diz o quê? Constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa De 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado Então a multa pode ser desse valor De 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado Revertida em favor do locatário Então essa multa ela vai para o locatário quando há este tipo de prática E está lá no inciso 3 a cobrança antecipada do aluguel Salvo a hipótese do artigo 42 da alocação para temporada Então a gente vê aqui que existem duas possibilidades de se cobrar aluguel antecipado Toda vez que a gente estiver lendo uma legislação e está ali escrito a palavra salvo Aí você tem que pensar que você descobriu qual é a exceção da regra Então a regra é cobrar antecipadamente o aluguel é contravenção penal Salvo, ou seja, há uma exceção dessa regra A hipótese do artigo 42 da lei e a alocação para temporada Então quando há alocação para temporada pode sim ser cobrado aluguel antecipadamente E o que diz o artigo 42? Para a gente poder aprender e ver qual é também a outra hipótese em que pode ser cobrado aluguel antecipadamente Não estando a alocação garantida por qualquer das modalidades O locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vincendo Ou seja, há a possibilidade de se cobrar este aluguel antecipadamente quando não há nenhum tipo de garantia do aluguel Qual que é então as hipóteses que a gente pode exigir o pagamento antecipado do aluguel? O artigo 20 lá da lei do inquilinato traz para nós as hipóteses na qual o locador pode exigir este pagamento antecipado Que é o que? Salvo as hipóteses do artigo 42 que a gente já viu E da locação para temporada que a gente também já viu O locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel Então, nas locações para temporada é possível exigir este aluguel antecipado E também, neste caso, poderá o locador exigir o pagamento de todos os aluguéis referentes àquele contrato E também há no artigo 49 que trata dessa locação por temporada Vamos ver O artigo 49 O locador poderá receber de uma só vez, então antecipadamente, os aluguéis e encargos Bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 Para atender as demais obrigações do contrato Então, ele traz para nós mais um artigo aqui que trata das garantias, por exemplo E o que é importante que a gente saiba? A lei, ela é clara para nós em proibir a cobrança antecipada do aluguel Então, não se pode cobrar antecipadamente o aluguel Mas, e quando o locatário, por vontade própria, ele escolhe fazer o pagamento antecipado do aluguel? Então, o proprietário ou locatário que está querendo, por vontade própria, fazer este pagamento antecipado Então, nessa hora, neste caso, não se considera uma contravenção penal Porque é uma escolha do locatário E não uma exigência do locador para se garantir este contrato de aluguel Então, este entendimento, ele está previsto na doutrina, tá? E a doutrina, eu separei para vocês o que fala o professor Silvio de Salvo Venosa Que diz o quê? A conduta de perigo descrita como contravenção penal Consiste na cobrança antecipada do aluguel Então, cobrança antecipada do aluguel, contravenção penal Ou seja, a cobrança anterior ao curso do mês da alocação Então, antes que se comece a alocação, se cobra antecipadamente aluguel O pagamento espontâneo do aluguel por parte do inquilino Destipifica a contravenção Ou seja, não se considera, neste caso, a contravenção E isso é importante a gente saber Porque, por exemplo, você vai colocar um imóvel para alugar E o próprio inquilino quer fazer este pagamento antecipado Você pode aceitar, não há problema algum Bom, pessoal, por hoje é só A gente chegou ao fim da nossa aula de hoje E eu fico aqui aguardando vocês até a próxima aula Até mais! Tchau! 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 Tchau!